Nós, por exemplo, temos uma ferramenta chamada Ransada in Touch, as pessoas de 15 em 15 dias respondem a um pequeno inquérito, as questões vão variando, onde nós conseguimos perceber, tomar o pulso à operação por completo nos vários domínios que são relevantes, comunicação, estratégia, segurança, com todo este tema do Covid, por exemplo, e com isso perceber, obviamente, anonimizado também, com todas as garantias estatísticas que não identificamos quem responde, e também com a possibilidade da gestão da empresa poder interagir com as pessoas, ainda que anonimamente, portanto, as pessoas sabem quem eu sou, mas eu não sei com quem estou a falar, mas se a pessoa coloca um comentário, eu consigo interagir. E isso permite-nos, ao longo do tempo, ir percebendo-se as decisões que estamos a tomar, que reflexo é que estão a ter aquilo que é a opinião das pessoas sobre toda a sua experiência enquanto colaboradores. Este é um dos exemplos. Outros exemplos temos também, por exemplo, nos serveios que fazemos a nível mundial, agora saiu o Work Monitor, nós falamos com 35 mil pessoas e conseguimos perceber, ao longo do tempo, como é que elas se relacionam, por exemplo, é algo bastante evidente desde a pandemia, o tema do Work-Life Balance. Já não é negociável, já está quase, faltou uma décima para ser tão importante como o salário. As pessoas já dizem, já há 60% de pessoas a dizer, se eu não conseguir ter a vida como eu acho que deve ter, eu escolho outro emprego. Isto são informações muito valiosas para quando as marcas também se apresentam ao mercado enquanto empregadoras, também existe este Employer Run, poderem enaltecer ou não quais são os seus pontos fortes, quais são as suas propostas de valor para os seus futuros colaboradores e, com isso, ganhar em vantagem competitiva.